A partir de agora tem Auto Shopping Global, são mais de 60 lojas reunidas, mais de 3 mil ofertas para você comprar agora no final do ano, seu carro novo, venha com a família passear. Olha só a estrutura, você tem a maior pista de test drive, a primeira parcela para 45 dias, praça de alimentação, estacionamento, despachante, corretoras, serviços automotivos e karting door, confira as ofertas. E na Auto Parreira Multimarcas tem esse Uno Sport 1.4 completão, é o top de linha, ano 2012, por R$ 31.900,00, na Auto Parreira Multimarcas. Na Boxster Multimarcas você vai encontrar esse top de linha, é um Creta automático, baixa quilometragem, ano 2018, por apenas R$ 89.990,00, na Boxster. A oferta da Auto Fluxo é o carro que você quer, é um Honda HR-V, EX-L, câmbio CVT, top de linha, completo no ano 2019, por R$ 95.900,00, Auto Fluxo. Qualivel Multimarcas, olha o Onix Joy 1.06 Machas, completo, top de linha, ano 2018, por apenas R$ 35.900,00, na Qualivel Multimarcas. 3.001 automóveis, tem o K-Sedan 1.5 SL, completo, controle no volante, top de linha, ano 2017, de R$ 42.900,00, por R$ 41.900,00, na 3.001. Lance Automóveis, você quer um JEC J3 completo, ano 2015, o carro vai sair por R$ 27.900,00, venha ver na Lance Automóveis. Baixe agora o aplicativo, siga nas redes sociais ou venha para a Avenida dos Estados 8000, em Santo André. Aqui é Auto Shopping Global, o mundo de carros para você.